Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo no canal E galera, nesse vídeo eu já aviso vocês que a gente vai fazer um Asian Test, será? Eu vi que vai ser com aquele carro voador, aquele foguete lá que sai por trás do carro e tal Deixa o likezão, que talvez seja Asian Test Que teve um dos últimos vídeos aí que eu fiz e era Asian Test Tô aí com um moço participando Meu amigo, só queria dizer que vai dar ruim, eu tô com o Osiris, os caras de Weigner, Krieger, tá ligado? Mano, eu tô de Adric, relaxa, tamo de boa Caraca, a gente anda por tudo pra dentro da base Sim, ah Meu Deus Opa Nossa, deu uma segura Opa, meu querido, calma Não precisa de tanta violência Tem uma galera aí com uma violência Tem um cara de entorno ali, Assassin Meu amigo Caraca, a galera motivou a pegar carro antigo, os entornos dele tá igual o meu É, cê falou aqui em off que tinha, tu tava com um vaca ainda, mano? É, um vaca na conta Um vaca e trolou Tem vaca, tem um boi Meu, beleza, né? A galera até comentou no vídeo aí pra fazer uma vaquinha pra comprar um livro de piadas pra mim Beleza, galera Deixa vocês também Mano, será que vai alcançar? Alcançar, 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 alcançar Meu Deus do céu Não vai alcançar Teve um maluco que alcançou O meu não alcançou Deixa eu ir de novo Eu nem sei onde que eu tenho que ir, mano Tem que voar lá pra frente, então A plataforma Então, eu usei o analógico ao invés de apertar o X Eu esqueci Nossa Uuuu Ai, eu bati no cara Agora eu alcancei Gente, é pra usar o turbo assim que vocês spawnarem, pô É verdade Não vai ter velocidade nunca Pra alcançar esse negócio O cara no meio do ar, eu bati nele, pô Tô alcançando Nossa, o cara querendo me passar na curva, solta o turbo Se ferra Ô, meu querido Aí não foi tão inteligente, né? Nem ferrando, Zé, ó Por quê? Meu amigo Tem que jogar um pouquinho pro lado Aí, fui Aqui foi safe, hein? Só queria dizer isso Não, passei, passei Agora foi Foi de segundaria, segundaria Se não não ia alcançar É, eu fui de segunda também De primeira não alcançou, não Agora é recuperacion Recuperacion Você tá de sacanagem com a minha cara? Meu amigo O que é pra fazer aqui? Meu amigo, eu passando por cima do cara O quê? Era pra virar ali Esse carro, ele gira demais Vai, 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 vai Reseta, vai, vai Bora, mousse Meu amigo E aí é um problema, hein, Zé? O que houve? Não alcança mesmo com o turbo É, você pode dar um pulo Agora que eu lembrei Ah Eu tinha esquecido do pulo Tá vacilando aí, rapá Não, isso aqui é troll É pra enganar aí, pra enganar Ah, mano Ô, seus idiotas O que que tá acontecendo aí? Não, não Tô falando com ninguém aqui Ai, ai, mousse Bora, 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 bora Tô indo embora, hein Só queria dizer Nossa, até passei agora do checkpoint Peguei Ô, meu Deus Reseta Vai, vai, vai O Lourenço tá em primeira aí, Zé Vai deixar, mano? Eu errei, mano Eu errei, galera O carro tá patindo demais Vou deixar não, rapá Tá maluco? Cê tá doido? Meu parceiro Ih, ferrou, hein Cai, 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 cai Nossa, certinho Ô, ele passou, mano Ah, mano O que que aconteceu aqui? Pra onde é pra ir? Meu Deus, aí Caraca, esse maluco é bom, véi Só que ele errou Ai, Zé Esse carro é muito ruim de fazer curva Meu Deus do céu Pois é No wallride Ele é péssimo no wall, mano Tem que mandar o meio acelerador, né Sim, meu Deus Ele roda Ele roda muito fácil Calma 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 Ave Maria Não vai alcançar de novo Vai, vai, vai Bora, rapaziada Tá disputado aqui Ah Vai Nossa aí É que você não tá com o... O som ligado, Zé Do jogo Tá com o rockzaço aqui Meu amigo Sério? Que isso Rockzaço Daqui a pouco a galera começa a dar rage Bora, 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 bora Beleza Consegui fazer o wall Tem que saber certinho onde é, né Meu Deus Tem Cai aqui Nossa, a gente vai ter que subir um por um, rapaziada Ih, rapaz Tem tipo uma escadaria aqui na frente E é muito alta É, só ir na moralzinha que vai dar bom Ah, não precisei um por um, não Pulei logo um degrau Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha? Uma meme velha, né Que espiral infinita Ih, me ferrei Mentira Ó, a linha Mentira que eu faço mais difícil e me ferro aqui Você tá brincando comigo, Zé O que que eu vou ver? Puts, dá pra ir direto, galera Eu passei do espiral todo Eu achei que ele não ia dar altura Eu usei o turbo Passei reto Nossa Aí você tá se auto-trollando Calma, Sassi, que a gente ainda não tá em mapa troll É, não Eu já tô com troll na cabeça, tá ligado? Ficou traumatizado Lógico Nossa, quase que eu bato no carro Vamos direto, vamos direto Peguei Será que dá pra ir? Uh, eu vi o checkpoint ali embaixo Pelo amor de aqui, doutora, galera Uh, nossa Foi contado aqui, mano Foi nos milímetros Mas passei Ó, o mapa não tá difícil, né Tá não, tá não É só, tipo, conhecer, só É Minha nossa senhora Vou ir demais Que absurdo O que aconteceu aqui, Berg? Vai, 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 vai Que checkpoint eu tô? 27 e 57 Nova Calma, é melhor alinhar Vamos ver a distância Nossa, certinho, mano Nem ferrando Nem ferrando Nem ferrando O que que rolou aí? Uh, faltou tudo Faltou potência Rapaz Complicado Aí é triste mesmo Tem que comprar um carro 3.0 biturbo 3.0 Exatamente Agora tá indo Ah, mentira Hum, eu apontei o carro pra baixo Ele parou de pra frente Nossa, galera Mano, eu tô fazendo um voo livre aqui Eu vou usar isso aqui, ó Olha lá Ai, caraca Pulei sem querer Volta, volta, volta Aí, ó Ah, voa Voa Mano, eu tô no Marala, amor Agora Meu Deus Meio longe Meio Meio longe Nossa, tá parecendo pista de vai e vem aqui Pô, que errado isso, Zé Ele para no meio do... Que parte você tá? Uma rampa gigante pro alto pra cair na plataforma Logo depois do... Ah, sei Eu dei umas erradinhas aí também É só você... Você vai rampar normal com o carro Aí você vai alinhar e... E soltar o turbão Coelho apontado bem alto Aí é sucesso Eu tô fazendo isso Ele não tá alcançando Ué Você tá demorando pra ativar o turbo, eu acho Inclusive eu tô ficando em quarto aqui Caraca Tá pega Nossa, que subidão, galera Agora, se não for Cê tá doido Que subidão é esse? Caraca, Zé É muito longe, mano O quê? O que é isso? O lugar que eu tenho que alcançar é longe demais É longe É longe mesmo Esse criador fez bastante coisa assim Tem que alcançar, galera Alcançou Mas a corrida tá da hora? Tá, não Tá legal Tá legal pra caramba Não tá hardcore, não Oh, mano Meu Deus, cara Eu tô assim no... Um pelo pra frente vai, tá ligado? Sei Que ódio É, galera Eu acho que vai ser... Aí não Aí não Mano, eu tô muito longe no segundo lugar Muito longe Tô com o Adderzinho já aqui Dando um rolé Que isso, cara Me lembrou a grande volta aqui, ó É, moço Pam, pam, pam mesmo Galera, a gente Passou varado na corrida Nossa Cê tá doido Ficou bem curtinho até Deixa o likezão Se vocês curtiram, pessoal Passe no canal do Assassin também No canal do moço Vou dar um salve pra geral aqui, ó O Adder, Tonico Calum Godz Egon Gamer Maker Toy O Vatonte Gamer O nome... A peça do cara é Vatonte Gamer Eu tava chamando ele de volante, Assassin Em outro vídeo Meu amigo É que olhando rápido parece volante Uhum Tamo junto pro Thiaguinho aí também O Hasley O Nego44 O Sr. João O Kratos E o Ritma God E o Lorenzo Mitch Que saiu É nóis, galera A gente se vê no próximo vídeo E valeu, gente Fui